Oi! A gente vai estar cantando pra vocês mais uma música. Tô trazendo a Arca sobre as Águas, essa música. E que ela possa abençoar a tua vida lá neste momento. Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me subterdi a tua mão Me traz a terra pra respirar Me faz andar Sobre as Águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me subterdi a tua mão Me traz a terra pra respirar Me faz andar Sobre as Águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Tu és o meu nome, minha paixão Se o mar me subterdi a tua mão Me traz a terra pra respirar Me faz andar Me faz andar Sobre as Águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Aleluia